E para apresentar o especial sertanejo, diretamente do Teatro Paulo Machado de Carvalho, Marcelo Costa. Eu chego em casa mais cedo, procuro o chamego, mas ela não liga, se liga na tela, eu querendo o prazer, e ela só na TV assistindo a novela. É só depois da novela que a gente se ama, gritou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. É só depois da novela que a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. Eu tô carente de um beijo, de um beijo na boca, te faço um carinho, ela nem me dá treva, tirando a minha roupa, pra ver se ela nota, ela fica na tela. É só depois da novela que a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. É só depois da novela que a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. Eu chego em casa mais cedo, procuro um chamego, mas ela não liga, se liga na tela. Eu quero em casa mais cedo, porque a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. É só depois da novela que a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. É só depois da novela que a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. É só depois da novela que a gente se ama, no grito ou na ternura, rolamos na cama, ela diz que é minha fã, que eu sou o seu galã, mas só depois da novela. Cabanão Bom, o que representa para todos nós o Natal? Você poderia me responder o que representa para nós o Natal? Você que está em casa, o que representa para você o Natal? O Natal não é só uma troca de presentes O Natal não é só banquetes, comida Não é só abraços Natal é o nascimento do Salvador Aí está a imagem do Natal E eu gostaria que nesse Natal Todos nós pudéssemos fazer o nascimento de Jesus Dentro dos nossos corações Este é o verdadeiro Natal que eu desejo a você Tá bom? Bom, Natal, presentes, Papai Noel Cadê o Papai Noel? Ah, o Papai Noel O que você trouxe para nós aí, Papai Noel? Deixa eu ver que ele está me chamando ali Está me chamando Tudo bem, Papai Noel? O que você me trouxe de presente para o Especial Sertanejo? Não diga! São eles? Deixa eu olhar eles Não! Que presentão para o Especial Sertanejo? Olha aí! O Papai Noel nos trouxe de presente João Paulo e Daniel! Eu acertei e derramei toda a emoção Um bebê! Um bebê! E cerquei seu coração Um bebê! Um bebê! Um bebê! Um bebê! Um bebê! E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido Do que fiz Um bebê! Venho te pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Um bebê! E estar dente de paixão Não, 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 não Só você, só eu! Agora eu estou sozinho Precisando de você E você? E você? E você não está por perto Pra poder me ajudar Não, 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 não A estrada dessa vida está difícil Sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto E você não está por perto Pra poder me ajudar Não, 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 não A estrada dessa vida está difícil Sem você E você de novo E você não está por perto Pra poder me ajudar Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil Sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar E você? E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar João Paulo e Daniel O presente de Natal Deste ano aqui no Especial Sertanejo E eles vão ficar com a gente O programa inteirinho Hoje o programa é o especial De João Paulo e Daniel Pra gente é um prazer poder estar aqui Nesse final de ano que praticamente foi um ano De realizações pra João Paulo e Daniel E numa data tão especial Não só nas vidas de João Paulo e Daniel Não só nas vidas de cada um Integrante da nossa banda Que está presente aqui nessa noite É lógico Pra todo mundo é uma data super especial Tenho certeza que o Brasil inteiro Está ligado nesse momento Aqui na TV Record Sem dúvida do homem E esse especial de vocês, tá bom? Olha aí A banda que está acompanhando ao vivo É ao vivo A banda se chama Banda Planeta Planeta Palmas para a banda Planeta João Paulo e Daniel A festa continua O especial de João Paulo e Daniel Me segura amor que eu sou a sua sorte Não se luda que outro amor vai ser mais forte E nem melhor que o meu No seu sonho sou a sua fantasia Talisman que te acompanha todo dia E cuida de você Sou seu anjo de protege no abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos lugar Tô querendo um cantinho me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invade o meu viver Sou seu anjo de protege no abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos lugar Tô querendo um cantinho me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invade o meu viver Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu De você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invade o meu viver I diversão de partir I dê a felicidade E minha vida É a festa, o especial O especial de João Paulo Daniel Dentro do especial Sertanejo Ao vivo Com a Banda Planeta Banda Planeta, para todo o Brasil Aliás, essa música, Marcelo É uma música que está estourada totalmente No norte, na Odessa Então eu gostaria de mandar um beijo carinhoso A todos os fãs clubes de Fortaleza, Recife, Natal Pessoal que gosta, que curta a nossa música sempre ali Bom, todo mundo pensa que o João Paulo Daniel O sucesso Eles estão na estrada há muito tempo Foi difícil para vocês chegarem A esse grande momento que vocês estão vivendo agora? Muito difícil São 16 anos já 16 anos de pé na estrada 16 anos de muita luta Muita gava, não é verdade? E conquistando os fãs aí por todo o Brasil Isso é muito importante Pois é E a festa continua A festa continua João Paulo e Daniel Outra vez eu chego perto E te encontro E te encontro E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trava o cheiro de outra guerra E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Descobri que eu te abracei E também a te encontrei Agora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua vazia E só com você faço amor de verdade Tenho te esqueci vivendo Descobri que eu te abracei Enquanto eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Faço amor de verdade Faço amor de verdade Conheço amor de verdade Conheço o velho ditado Desde o tempo dos agais Que o pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentido o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho que é um estradeiro Com o seu filho foi morar O rapaz será casado A mulher deu de brincar Você mande o velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz coração duro Como o velhinho foi falado Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim e pedi Hoje da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que acabei de curtir Pra lhe servir de acasado Por onde o Senhor ocorre Por onde o Senhor ocorre O velhinho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Chorando ele pediu Que o paletinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra quem você quer esse couro Que seu pai foi lhe perguntando Diz-se o menino Um dia eu vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça Pode ser que aconteça Da gente não se obitar Essa verdade de couro Volta pro Senhor Volta pro Senhor levar Primeiramente um Feliz Natal pra você E que você seja muito feliz Em 96 E pra todos os telespectadores Bom, essa música O João Paulo Daniel Faz parte dessa música Dentro do seu disco O meu disco Juntamente com o nosso Grande Eli Correia Olha, é Uma salva de palmas Para o Eli Correia Nosso grande companheiro Grande comunicador Parabéns, Eli Correia Ficou bonito, hein? Nós tivemos o imenso prazer De receber esse convite Da produção do Rony Mota Dele em particular E a gente ficou felicíssimos De estar presentes No disco dele Juntamente com o Eli Correia Fazendo a reclamação Dessa maravilhosa música O resgate da música raiz Com o de doido Beleza Mas tem mais Dentro do especial De João Paulo Daniel Tem mais Rony Mota Grande Já sou quase um homem Só agora eu percebi Que a vida ficou mais difícil Que aprendi chora Depois que eu cresci Já sou quase um homem E tenho que aprender A enfrentar meu próprio mundo Esquecer de tudo E sobreviver De manhã eu olho O corpo espelho Alguma coisa está pra acontecer E pelos rios Está cego Em meu rosto Coisa que ainda Não sei entender Eu olho a pergunta Tanta coisa Sou silêncio Está em minha volta Ele é grande demais Pra entender Que eu preciso de uma resposta Filho Filho eu tenho Tanto instante De você Procurando sonhos De ganhar E não perder Esqueci de andar Um pouquinho Um pouquinho Do seu lado Filho a vida Tem carinho Que os dias Vim E a gente Vive Sempre Que os dias Vim Quando o amor Está Vim Aqui Do nosso Lado Vou pensar Mais um pouquinho Em nós dois Te mostrar O jeito Que a vida É E nem sempre Quando a gente Esquece o filho É porque A gente Quer Agora Aqui Já sou quase Só agora Eu percebi Ainda bem Que você Meu Deus Amigo Eu estou Aqui Vou pensar Mais um pouquinho Em nós dois E mostrar O jeito Que a vida É Pois Nem sempre Quando a gente Esquece o filho É porque A gente Quer Já sou quase É porque Só agora Eu percebi Ainda bem Ninguém É meu grande amigo Eu estou Aqui Obrigada. Marcelo, eu quero agradecer os meus amigos e irmãos de arte, João Paulo Daniel. Os dois padrinhos, os dois padrinhos. Eu quero agradecer também os meus padrinhos artísticos, Zé de Camargo Luciano. Eu quero agradecer você, Marcelo Costa, agradecer o grande empresário Hamilton também. Beleza. Agradecer a todos os pessoas. E o especial de João Paulo Daniel continua dentro do especial Sertanejo. Com vocês, João Paulo e Daniel. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tiveram uma desilusão de amor, não é verdade? Mas essas coisas só acontecem com as pessoas que amam de verdade. De repente, renasce uma esperança da gente encontrar um novo alguém, não é? Apesar da dor e do sofrimento, o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. Alguém Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também Alguém De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito Alguém E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de precejo que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Alguém De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar, quero amar, sem pensar, sem pensar Que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento Quero amar, quero amar, sem pensar, sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Eu quero ouvir só vocês Quero amar, quero amar, sem pensar, sem pensar Que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento Quero amar, quero amar, sem pensar, sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro João Paulo Daniel, banda coral ao vivo Ao vivo Ao vivo Fala que é ao vivo Ao vivo e a cores João Paulo Oi Vou fazer uma pergunta pra vocês dois Se você encontrasse o gênio da lâmpada Aquele que realiza os desejos Essa historinha do gênio da lâmpada O que que tá faltando pra você Pra você ser mais feliz do que você é? Não, eu acho Não, não tá faltando nada Não tá faltando nada Eu acho que tá faltando ainda João Paulo Daniel conquistar mais os corações Na verdade, desse pessoal que acompanha a gente por todo o Brasil Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim Nós vamos conseguir sim Porque Esses fã clubes que acompanham a gente por todo o Brasil Têm um carinho todo especial Souberam abraçar a gente Abraçar a nossa carreira Definitivamente E a gente agradece de coração E eu tenho certeza Que Que esse carinho vai dobrar com certeza E por falar em fã clube, Marcelo Eu queria mandar um beijo no coração Do rapaz que organiza os fã clubes É o Laércio Lévo do Catu Irmão do Hamilton Nosso empresário Um beijo no seu coração Bom Daniel E você O que você pediria ao gênio da lâmpada? Bom, esse ano eu já ganhei muitos presentes Esse ano nós ganhamos novamente o disco de ouro Com esse disco novo O disco de platina Estamos chegando agora Ao primeiro disco de platina duplo na carreira de João Paulo Daniel Ou seja Meio milhão de cópias vendidas Graças a Deus Graças a todos vocês Eu acho que Se eu achasse o gênio da lâmpada A primeira coisa que eu pediria pra ele É muita saúde Que eu acho que sem saúde a gente não é nada E pediria, lógico Que Deus iluminasse a todos esses números Os fãs que abraçaram a nossa carreira E a vocês Que conduzem a nossa carreira pelo Brasil afora Como você, por exemplo E a festa continua João Paulo e Daniel Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Rosto molhado pra você Não fica bem Eu novo amor E matado o coração Meu sofrimento Só me faz sofrer também Senhor Senhor Tá só me conta que teu grande creme amado São botas d'água, do oceano, da ilusão Todas caindo as tuas, o de vossos olhos E nas o triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra chutar Teu lindo rosto No verão do meu calor Com os meus peixes Beberei todo o teu pranto Para matar a minha sede De amor Você Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Esse é mais alto Nós vamos olhar pra você Não fica bem Teu novo amor Meu amor, não chore não Meu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Rosto molhado Pra você Não fica bem Teu novo amor E matado o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto sempre estresse E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo raiar a nossa estrada Quando você se desce de voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte de festa Antes que seja pior Tire da vida o que a impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Só vocês Enxugue o rosto Meu amor, não chore não Lega Rosto molhado Pra você Não fica bem Vem 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 Sofrimento Só me faz sofrer também E essa noite João Paulo e Daniel Gostei da dancinha Não adianta Fazer média aqui no ar Fora do ar Fala com a mil Também tem um detalhe É o que a gente convida mais pra estar perto da pessoa Porque a bolinha que você joga Muito ruim Muito obrigado gente Bom gente A festa continua A festa continua Com a dupla mais querida do Brasil João Paulo e Daniel São tantas noites que se passam E em cada amanhecer de cada uma delas Eu ainda acordo com você na cabeça Mas é que na verdade Só dá vocês nas nossas vidas Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Fiz o possível Mas de vez Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que passei Se solta você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacento Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem roubo Pois você ainda é minha direção Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que passei Se solta você Na minha vida Mas o que passei Se solta você Na minha vida Quase mais assim comigo Um, dois, pra cinco Eu tentei Eu tentei Fiz o possível Mas viver Sem você Erro Mas viver Tudo é isso Eu tentei Fiz o possível Só vocês Eu tentei Outra saída Mas o que passei Se solta você Agora Na minha vida Mas o que passei Se solta você Nas nossas vidas Nas nossas vidas Sabia que Hoje por ser uma noite especial Também trouxe um presente Meio Meio assim Simples Mas de coração Pra você Sabia? Não brinca É lógico Tá aqui ó Vai guardadinho Ai eu pensei que ele fosse pegar Porque ele Não, não é verdade Você já tem O C, C, C e P Já tem o quinto Não, o quinto O C você tem Agora você vai ter O primeiro, o segundo O terceiro e o quarto Dose dupla O C, C Olha Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui Beleza Isso aqui é o mais longo Que tá saindo agora É o primeiro quatro LP juntos Aqui agora também É a conectão inteira Do João Paulo Vocês querem? Eu quero Pede no Marcelo Vocês querem? Vocês querem? Nas melhores boas lojas do Brasil Essa aí Já está à venda Bom, quero fazer uma pergunta Pro João Paulo João Paulo João Paulo Quem que é mais preguiçoso Assim pra Tá na hora do show Tá na hora de viajar Quem que é mais preguiçoso Pra levantar Pra se arrumar Você ou o Daniel? O Daniel dorme muito É ele É? É ele Quem que dorme muito? Não, ele dorme demais Dorme demais Dorme muito Você levanta mais cedo que ele? Eu levanto mais cedo Todo santo dia Ah é? Todo santo dia É Hoje mesmo ele dormiu até Dormi até meio dia Não sei o que a gente Agora, quer ver? Quer ver? Quer ver agora? Daniel Oi Quem que é o mais pão duro dos dois? Ele 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 Com certeza É ele sim Ele sim Não nada É pra acho que é ele Sei aqui, os músicos Eles são bons Bons patrões São Olha Fala que não Tem o maestro ali Aliás, agradecer imensamente a presença marcante com a gente Desse grande maestro Nosso maestro Pinóquio Grande maestro Pinóquio Aproveitar né O Pinóquio que tá aqui Mandar um abraço ao grande maestro também O Martínez Que faz o Meas Músicas São parceiros São parceiros Martínez, Mara Campanha É a máfia, é a máfia É a máfia É a máfia grande José Paulo Soares Pisca Tem tanta gente boa É um lindo Vamos apresentar o cantor agora? Pode Porque nós que viajamos o Brasil inteiro É convidado seu Convidado especial, meu Convidado especial Convidado da dupla? É um pedido que eu fiz Será mesmo? É um pedido que eu fiz Ele veio A gente viaja o Brasil inteiro Rezamos esse ano agora Mais de 200 apresentações ao vivo Com a nossa banda Aí pro todo o Brasil Aliás, um beijo A esse Brasil imenso Esse rapaz é tocar demais É É um grande cantor Um cantor excepcional Que eu gostaria de apresentar aqui agora Aliás, meus pais São fãs dessa música Eu pedi que ele cantasse essa música Ele vai cantar essa música É mesmo? O nome da música é Perfidia Com vocês Marcelo Costa Sofre Tua dor resignadamente Sofre Como eu sofri por ti também Sofre Que a dor vai ensinando a gente Amar E um dia querer bem Amém Amém Como ninguém te amou Querida De ti o meu gesto adorei Esquecido da própria vida Perfidia Perfidia Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída No ambiente luxuoso Em que tu sempre vivias Tu deixaste Tu deixaste que murchasse Em minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Que adoras Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Perfidia Perfidia Das rosas Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Que eu dava a ti Em que te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz Também Músicas que a gente vai homenagear Pessoas importantes Que fizeram parte Da nossa música sertaneja E que infelizmente Nos deixaram A gente começa falando De uma pessoa Que nos deixou no ano passado Não tem mais Até a próxima Corão esquerdo da corteira, onde encontrei você pra despedir, uma lembrança minha derradeira, é um versinho que nele escrevi. Moreninha linda, tudo é feio, é triste a saudade longe de você, moreninha linda, tudo é feio, é triste a saudade longe de você. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Se eu te arroça no mato, sua labora melhora, e o burro empacador, eu corto ele de espora, e a mulher na moradeira, eu passo o couro e mando embora. As flores quando é de manhã cedo, o seu perfume no ar exala, a madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estrala. Tô espalhando, brigando de facão, sai fogo quando a aço resbala, os amores de antigamente, se espiava com o buraco na sala. E quando a gente pega na viola, a gente gosta de falar do rodeio, afinal de contas, todo mundo aqui é fã de rodeio, não é não? E quando a gente fala em rodeio, a gente fala de um dos maiores locutores de rodeio que o nosso Brasil já teve, o já saudoso Zé do Prato. Se o Zé estivesse aqui hoje, e estivesse começando uma festa do peão, ele usaria mais ou menos essas palavras aqui, ó. Alô, alô gente, amiga imunidade de São Paulo, capital Brasil, vamos começar a festa da meninada do chapéu, prendendo a bota do pelo cumprido, gente. Cariosamente, prazerosamente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo. Segura. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho, mas eu fiquei cantando a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu me sede lá no galho. Levanto de madrugada, me bebo bingo, seu orvalho, chora viola. Cabinheiro que lava indo pro rumo da minha terra, por favor, faça a parada na caça branca da serra. Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu, essa pele é minha mãe, e o seu filho sou eu. Caminheiro, leva esse recado bem. Caminheiro, leva esse recado bem. Caminheiro, leva esse recado bem. Mulher pra ser bonita tem que ter os olhos vermelhos Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar No domingo lá vem ela caminhando sempre pela me consolar Traz notícias da cidade onde explique essa verdade Eu lhe pedi Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos Eu tô aqui Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar Tinha tudo que sonhava, a morena se guardava só para mim Tinha belos companheiros com defeitos pra ter seus Mas não pra mim Todo sábado cerveja, peixe frito na bandeja e aipim Depois banho e papa feita, a gravata manha cheita e ela enfim Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar Na cadeira de um qualquer eu vi a foto da mulher Minha paixão Tinha data bem recente Falava de um beijo atente Perdi a razão De repente uma cegueira com ódio na peixeira Eu ataquei Ninguém mais me segurava, o cio me comandava E eu matei Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito Na multidão Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos É meu irmão Minha vida nesta cela é olhar pela janela E esperar A visita da esperança que nasceu numa criança Me perdoar Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas aquela criança vai me libertar Só vocês Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas aquela criança vai me libertar Legal Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas aquela criança vai me libertar E aí, João Paulo e Daniel Maravilha Eu gosto demais Vocês são campeões de shows Essa banda fantástica que vocês têm Mas essa é a parte que eu mais gosto, João Paulo e Daniel Você gosta, né, de Madre Viola? Gosto porque é a nossa tradição É a nossa cultura E nós não podemos perder isso E vocês foram os responsáveis Pra essa música sertaneja de hoje Tá todo mundo gravando nos seus discos Pelo menos uma música raiz Acho que é importante isso, né, Marcelo? Acho que o povo tem que se conscientizar Que realmente a música de viola A música raiz Ela tem um mercado muito grande Muito amplo, né? E são inúmeros fãs aí pro todo o Brasil Que gostam desse estilo musical E tem pouco violeiro que toca viola Igual o Daniel, né? E tem pouco violeiro que toca violão Igual o João Paulo Um dos grandes responsáveis Por essa influência de João Paulo e Daniel Na música raiz Quem que foi? Os familiares da gente Toda a família da gente Meu pai Eu queria mandar um beijo pra ele Mandar um beijo no coração dele Papai Zagamilo Que foi um pai pra gente Foi tanto o pai pra mim Quanto pro João Paulo também Sem dúvida alguma Aquele cara que fala assim, ó Uma salva de palmas pro papai do João Paulo e Daniel A família toda A família toda é fã De música raiz A festa continua, minha gente No palco João Paulo e Daniel Você está sozinha Eu também estou sozinho Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se afiniza e começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta sorridão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos ouvir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúmo e de lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que volte fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que volte fogo em mim Quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos ouvir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúme e de lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que volte fogo em mim Que volte fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que venha abençoado por Deus Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que volte fogo em mim Que volte fogo em mim Que volte fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que não quer amor assim Que venha abençoado por Deus Que volte fogo em mim Que volte fogo em mim Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei do meu coração Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei do seu coração Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei do seu coração Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, tô amarrado nessa paixão Ela me agarra, deixa amigo tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora, são forras, eu ali grudado nela A noite deu, ela quer que é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu sou a fã Eu me amarrei, eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo no cantinho, escondidinho Ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Sua pingando, peito, batipanela Chora, clamado nela, e é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo no cantinho, escondidinho Ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Sou a pingando, peito, batipanela Chora, clamado nela, e é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Pela oportunidade de estar aqui com vocês Com essa banda fantástica Que é a sua banda E a minha banda também, a minha banda acaba não mudando Obrigado Marcelo E esse é o auditório lindo do Especial Cezarete Feliz Natal A todo o Brasil, um beijo no coração de vocês Dizer que esse ano de 96 Se Deus quiser, vamos entrar com o pé direito Com muitos shows Posso deixar o telefone de vontade de jogo do Amir? Já pode falar, mas já tá no Rota Pé 014-014-822-5057 Diz o seu também Telefone é 061-223-4354 061-223-4354 Feliz Natal Feliz Natal pra você Feliz Natal João Paulo Obrigado, igualmente Um beijo no coração de vocês Um Feliz Natal a toda a família sertaneja